Festa linda de princesa? O Espaço Sonho e Arte tem! Vamos acompanhar uma maravilhosa decoração para a Manuela comemorar os seus oito aninhos. O painel sublimado das princesas, bonecas lindas feitas com detalhes em EVA, que se tornam maravilhosas princesas. Já se inscreve aí no nosso canal, pois aqui tem decoração nova todo dia. O nome da aniversariante na mesa, ideia sempre para a sua empresa, festa do seu filho, da sua família, para que cada momento se torne mágico e inesquecível. Temos aqui alguns docinhos de marshmallow com jujuba, criançada adora! Muitas coroas e flores que não podem faltar nesta magnífica decoração. Como a Manuela vai fazer seus oito aninhos, temos aqui uma linda poltrona. Um trono para essa princesa sentar e poder tirar várias fotos com a mamãe, o papai e os seus amigos. Vamos ver a decoração como um todo? Deixe muitos joinhas para sabermos que você tem gostado das nossas ideias e decorações. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no nosso canal, deixe seu joinha, um grande beijo e valeu! Um!